Neste momento, já há algum tempo, mas é a diretora, digamos assim, de Marting. Também sou engenheira. Também engenheira, exatamente. E é a diretora de Marting de uma coisa que está na moda, de um país que está na moda, de Portugal. Não, está no mato. E está no mato e está na moda. Me perguntaram o que é que a motivou a ir para esta área de Marting. Enfim, foi um acaso, na verdade, eu venho dos conteúdos. E venho, em primeiro lugar, tenho...